No HMC, abrimos o primeiro espaço em um hospital público do Brasil, funcionando como suporte médico e apoio psicológico 24 horas para as mulheres atingidas pela violência. Agora, vamos avançar com um novo projeto. Vamos garantir às mães vitimadas pelo feminicídio que seus filhos recebam auxílio mensal de meio salário mínimo até que chegue a maioridade. É justo, é possível fazer e nós vamos fazer. Obrigado.